oi gente então vou aproveitar aqui que encontrei esse pé lindo olha isso gente esse é o abricó de macaco e eu não tinha visto um tão grande assim e com tantos frutinhos e essa flor dele é a coisa mais cheirosa gente vou pegar um aqui essa é a florzinha do abricó muito cheirosa ela agora né ela está muito cheirosa uns outros abricó de macaco tinha encontrado por aí não tinha muito cheiro não olha que coisa mais linda por dentro belíssima né mas o meu o meu vídeo não é sobre isso que eu quero falar e daí eu gostaria de falar um pouco sobre eu recebi uma mensagem pelo whatsapp de uma amiga eu gostei e compartilhei com alguns amigos e amigas também né para que a gente propagasse com humor e fôssemos dialogando conversando sobre algumas coisas isso é muito bom porque o o tema do encaminhamento me enviaram era um texto falando que estava sendo ofertado um curso gratuito para homens e era só só homens poderiam se inscrever e pela dificuldade dos mesmos em compreender então eles estavam colocando oito pessoas por sala e eram não se não me engano 13 temas eu vou colocar ao texto na descrição do vídeo e um dos temas que eu me lembro agora não tem como eu ler agora que eu não escrevi o texto mas o tema ele fala o seguinte fala sobre tem um que é os pratos a louça do almoço não levita até o a pia e daí na verdade é uma pergunta que ela faz é os pratos do almoço levita até a cozinha até a pia aí eles colocam teremos é um vídeo mostrando né como é que como é que se processa os pratos até a pia um outro era falando sobre o outro era como encontrar é coisas perdidas sem sair pela casa gritando ou simplesmente bagunçando toda a casa é vamos fazer dinâmicas e trabalho de memorização e aí vai ter uma lista de temas e aí fala no final deixa eu passar ali eu tô aqui em teresina tudo bom eu tô aqui em teresina e daí com essa coisa maravilhosa que eu disse deixa eu fazer esse vídeo e voltando aí diz que vai ter diploma né no final e para aquela coisa mas após mandar para os amigos e daí o retorno tiveram alguns que já tô pedido a sou eu tenho mestrado doutorado nisso aí não preciso fazer esse curso e teve um que disse assim você tá doida tá vendo que eu não vou mandar um negócio desse para meus amigos amigo amigo e aceito eles com defeito que for e um outro escreveu assim e outro falando né que tinha muito ódio e que tava se afastando que se afastava dessas desses homens e daí aí é onde eu quero falar eu sou feminista ainda ainda em uma feminista iniciante eu tenho muito que ler muito que aprender para poder argumentar melhor né mas estamos aí na caminhada devagarzinho aprendendo certo e sou feminista porque é necessário ser feminista hoje em dia a gente só vê o os dados aumentando né de mulheres que são assediados de mulheres que são mortas né então na medida que eu posso entende eu falo sobre feminismo com o pessoal quando é preciso teve uma brincadeira de um que falou assim a não sei o que eu mato eu fiz ó esse tipo de brincadeira nem eu não curto esse tipo de brincadeira nem vale a pena porque tem um bocado de mulher morrendo por conta disso e não esperará mas enfim não vou entrar em detalhes nessa questão mas voltando para a mensagem do whatsapp o que é que acontece tem sim que se falar com os amigos sabe os homens já passou da hora de sentar numa mesa em bar em qualquer canto que tiver e dialogar mesmo falar sobre isso mesmo e se tem algum tipo de um tipo de brincadeira que sai ou coisas assim desse tipo tem que dialogar não é ficar rindo só não ou simplesmente ficar calado sabe não falar nada não tem que dialogar mesmo tem que chegar e dizer ó sim mas por que que você fala isso porque que você trata assim porque né começa primeiro com porque antes de sair detonando não você tá errado que também não vai adiantar né se a gente não for na causa mesmo tentar entender e compreender porque que aí fica difícil dialogar mesmo sem querer impor as coisas eu fui um pouco dessas assim tipo que sempre queria impor a minha posição em para lá mas eu tento mudar a medida que eu posso né a a maneira de se abordar as coisas então mas aí eu mandei um áudio para ele dizendo mano tem sim independente ser amigo ou seu amigo pode estar aí assediando alguém pode estar aí é difamando pode estar aí molestando pode estar o que foi aí ele tá certo que tá fazendo isso aí você vai passar a mão na cabeça dele por conta disso a gente vai continuar do mesmo jeito né eu como feminista eu como mulher eu tento trabalhar o machismo que tá dentro de mim porque tanto mulheres quanto homens foram criados na mesma geração da mesma tradição então assim as mulheres também tem o machismo o machismo dentro delas quando elas comentam da roupa da outra né que eu já fiz isso entende então assim mas eu tento a cada dia dialogar com a minha parte machista a parte machista da qual eu fui educada né no do tradicional então assim nós mulheres temos que trabalhar isso imagina os homens tem que trabalhar mais aí tem que dialogar lá mesmo já passou da hora a gente mulher precisa do apoio dos homens para poder estar conversando né depende só da gente também não vocês também podem dialogar já que vocês dizem né que estão apoiando a causa que alguns já fazem que deveriam já tá fazendo há muito tempo já mas enfim estão fazendo então tem mais mais mesmo é que falar falar dialogar mostrar mostrar dados e o que for entendeu para poder a gente poder mudar um pouco essa realidade tá bem então vamos falar vamos vamos conversar entre os amigos os homens vamos tá bom então gente é isso que eu queria falar um abraço bem grande um choro de abricó ai tem mais uma coisa que eu já ia esquecendo ter ódio não vai adiantar gente se ódio adiantar se nós mulheres que andamos na rua e tudo que é homem fala dá em cima insinua se só com olhar só com ódio que a gente tem no momento lá a gente pudesse se fuzilar já estaria um bocado morto aí então assim me é eu como feminista o feminismo ele prega a igualdade e não a mulher ser mais do que o homem entende então o que acontece eu também eu não quero isso eu quero é estar junto com os homens eu gosto tenho amizades masculinas entendeu entendeu e eu quero ter continuar ter amizades com eles mas eu quero ter o mínimo de de respeito pela minha posição de mulher independente quero ter minha igualdade em tudo entende então assim ódio não adianta não ajuda não ajuda na batalha tem mesmo é que dialogar mesmo devagar e tranquilo entende então